Mas você vê o Lula como capaz ou com a intenção de aproveitar essa janela histórica? Existem condições materiais que existe intenção do governo Lula? Sim, acho que sim. Você acha que isso é possível? Lula fez declarações muito claras em relação à PEC do Teto, fez declarações muito claras. A PEC que virou dispositivo constitucional, inconstitucional do Teto. O Lula se colocou contra recentemente. O Lula se colocou contra a destruição dos direitos trabalhistas que o Temer fez. O Lula bateu na questão dos militares. O Lula tem falado. Ele precisa ter uma maioria parlamentar para realizar isso. Eu acho que tem muita gente assim, não digo que é o que você falou, mas eu acredito sim que o Lula quer fazer uma coisa... O PT fez concessões, mas por não ter feito todas as concessões que eles arrancaram a Dilma. Não tem razão pela qual que não é essa terem arrancado a Dilma, porque a Dilma até concordou erradamente com a macroeconomia de direita, até recuada com Joaquim Levy. O que ela não concordou foi com política de preso da Petrobras, reforma previdenciária, reforma trabalhista e Teto, como foi implementado e só foi implementado pela maneira como ela foi golpeada, por um governo ilegítimo do Michel Temer e depois com os militares cobrando a fatura pelo apoio que eles deram, essa página vergonhosa da nossa história, e pegaram o governo para eles com o capitão, que é o animador de auditório do generalato brasileiro, para colocar milhares de militares no governo brasileiro, como não ocorreu nem na ditadura. Então, a gente tem que ter dimensão. Quem são os nossos inimigos e que a gente tem que fazer a disputa real interna. Eu não vejo outra estrutura capaz de fazer essa mudança, eu estou falando de concretude, não muito das ideias. Eu acho que tem iniciativas de esquerda muito boas, pipocando por aí, que podem gerar ideias que no futuro frutifiquem e façam uma transformação à altura daquilo que a gente precisa. Mas para confrontar esses perigos, esses problemas imediatos, a gente tem que centrar as nossas energias em torno do Lula e numa disputa dentro de um eventual governo do Lula. Com o Alckmin de vice, sim. O Lula não foi ser visto o Alckmin, o Alckmin que veio ser vice aqui. É isso que a gente tem e é com isso que a gente tem de lutar, inclusive para fazer disputa interna. Eu acho que a gente não tem. Eu acho que, infelizmente, até para o próprio Lula, que gostaria de estar casando, tranquilo, cuidando dos netos, vivendo a vida dele, o Lula não queria estar aqui. Por que o Lula está aqui também? E por que não tem gente... Então, a gente também tem de fazer a nossa autocrítica geracional de não ter produzido novas lideranças e novos instrumentos. E a gente tem de usar essa oportunidade para reunir forças e avançar. Mas é um avançar que não é um destruir o que está feito. Eu acho que, em grande medida, uma das figuras da esquerda radical que progrediram bastante, que se encaminha com uma liderança como Guilherme Boulos, é porque ele teve a sensibilidade de perceber que dar um passo adiante não implica em destruir, partir para um antagonismo com esse legado do Lula. Mas é que é preciso a gente dar um passo nessa direção e não negar a fazer revisionismo histórico. Tenho amigos muito que discordam de mim, mas eu sempre coloco isso para eles. A gente não pode jogar o bebê fora com a água do banho. A gente tem de ser criterioso, separar o joelho do trigo e avançar nessa nossa experiência. A gente não pode ser essa coisa tão... Então, a gente tem de ser mais chinês do que soviético. A gente tem de ter paciência e a gente tem de pegar o que é bom de cada experiência e dar passos nessa direção. Porque, evidentemente, o Brasil precisa ir além do mero reformismo. Mas não adianta achar que, na circunstância que a gente está, a gente vai fazer uma revolução, porque não vai. Muita gente achou que se o PT caísse, isso ia abrir espaço para uma esquerda que ia mecanicamente ocupar aquele espaço deixado. Isso não aconteceu, gente. Quem chegou no poder é o Bolsonaro. E, sem o Lula, quem ganharia a eleição de outubro seria o Bolsonaro, de novo. Sem o Lula se candidatando diretamente ou fazendo campanha, o Bolsonaro ganharia de novo. Então, a gente tem que ter um senso de realidade para não perder tudo. A gente não vai perder pouca coisa se o Bolsonaro for reeleito.